Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, com o Mixa, tudo bem? Graças a Deus, tô muito feliz de estar aqui hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, vim mostrar minhas comprinhas, tá bom? Estou com duas sacolas recheadas pra mostrar pra vocês, tá bom? Se você curte esse tipo de vídeo de comprinha, já aproveita pra deixar o seu like aqui, tá? Se você chegou agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações e ficar por dentro da novidade que vem muita coisa boa por aí, tá bom? E agora sim, vamos lá que eu quero mostrar tudo pra vocês, amei fazer essas compras, então bora lá que eu quero que vocês vejam tudo e também se vocês gostarem, pra vocês irem lá comprar. Bora lá! Então gente, eu fui lá na Pratos Biju, vocês conhecem já essa loja que eu já mostrei aqui no canal, o vídeo que eu comprei lá, vou deixar até linkado aqui em cima pra vocês, no card, eu acho que é do lado de cá. E gente, eu fui lá e comprei muita coisa, muita coisa, meu Deus, ai meu cartão de crédito, Jesus amado. E vim mostrar tudo pra vocês, eu amo aquela loja e agora eles estão com a parte lá de R$3,99 e de R$9,99, tem muito mais variedade, tem muitos produtos que valem super a pena e eu comprei mais de R$3,99, é óbvio, né gente? Então vamos lá. Vamos começar com esse brinco que eu estou usando, que eu comprei lá e eu estou apaixonada. Eu não sei por que que eu não tinha esses brincos assim antes, eu não sei, gente, porque eu amei, olha isso, olha como combinou, olha esse fundo também que tá, né, maravilhoso. Gente, mas eu tô apaixonada, olha como é que ele é lindo. É, esses brincos grandes, eu sei lá, eu achei que eu não ia gostar, mas eu comprei ele, gente, R$3,99, né, R$4,00 aí. E eu amei, eu quero vários, vários, mas eu não comprei só esse, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esse daqui também que eu fiquei assim, um love, eu achei também que eu não ia gostar muito, olha isso, gente, dá pra usar dos dois lados, ó, esse lado de oncinha, eu comprei por ele ser mais exagerado e eu querer fazer mais vídeos de maquiagem, tutorial, então eu comprei esse, olha essa perfeição. Você consegue usar ele assim, ele também vira, ó, aí ele fica todo dourado. Mas eu amei essa extravagância aqui, ó, eu amei esse lado de oncinha e já quero usar e quero mais desses brincos, gente, que eu amei demais. E além desse, eu comprei esse daqui também, que foi o que eu menos gostei, gente, ele é bonito e tal, mas essa parte aqui na orelha, essa parte dourada, eu achei que não ficou tão legal, mas eu comprei esse daqui também. E eu comprei, gente, esse kitzinho aqui, porque eu acho tão importante ter esses brincos pequenininhos. Eu comprei, na verdade, mais por conta desse aqui, ó, eu gostei mais dele, por ele ter essa pedrinha, mas aí é esse triozinho assim. E como eu tenho os três furos, eu acho que fica muito bonito, então eu comprei ele. Esses primeiros que eu estou mostrando pra vocês são tudo de R$3,99, tá? Depois eu vou mostrar os de R$9,99, que eu comprei também. Comprei esse colar. Ai, gente, depois eu quero voltar lá pra comprar mais colar. Olha que lindo esse colar, olha isso. Ele tem uns detalhes, olha, aqui, ó, que tem umas pedrinhas, que vai até combinar com um brinco, ó, uma pedrinha, aí aqui vem uma bolinha e um pigentinho, tá vendo? Olha como é que ele é lindo. Nossa, eu amei. E com certeza quero comprar mais desses colares assim, tudo pensando em vocês, em gravar vídeo, e estar bem produzido aqui no canal, tá? E lá no Instagram também. Continuando, lá tá tendo, gente, máscara. Essas máscaras ninjas, sabe? Que pra mim são as melhores até agora das que eu usei. Olha essa cor, que menininha, gente. Ele é lilás, assim, bem clarinho, olha que linda. E essas máscaras, elas são ótimas, porque elas não machucam atrás da orelha. Eu tenho dela preta e quis uma corzinha diferente, então comprei dessa lilás aqui e já fico louca pra usar. Comprei também, nem sei como é que chama isso, gente, acho que, sei lá, deve ser um protetor, alguma coisa do tipo, tá até lacradinho, nem abri ainda, que é esse negócio aqui, ó, que ajuda a você não borrar na hora de passar o rime, porque, gente, eu me borro tanto que vocês não têm ideia. Então eu comprei, ó, ele te auxilia a passar em cima. E essa parte daqui, ó, você usa pra passar na parte de baixo. E eu tô louca pra testar ele, porque eu me borro demais, demais a conta, então eu comprei. Comprei também, gente, touca de banho, que a nossa tava péssima, então eu comprei duas. Vai ser uma pra mim, porque o pai não tinha uma menos frufruzada, não. Então eu comprei essas duas. Olha que linda, gente. Essa daqui é azulzinha, essa daqui é laranja, ó, com algumas flores. E pelo que eu vi, ela é muito boa. Quer ver? Vou até abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ela parece ser ótima, gente, sério. Aí aqui o suportezinho, tá vendo? Olha como é que ela é. Gente, olha isso, olha esses detalhes aqui pra fazer vídeo de receita de cabelo. Olha isso, eu achei linda essa touca, ela é muito linda. E o plástico dela, eu não achei ele fraco, eu achei ele bem resistente pelo preço, assim, de 4 reais, né? Achei ok, assim, muito bom. Comprei também, eu tô mostrando, assim, bem aleatório, gente, que eu não separei, eu tô pegando da sacola e mostrando pra vocês. Comprei também mais uma tesoura. Quem viu aquele vídeo lá, viu que eu tinha comprado uma tesoura dessa. E eu comprei uma pra ficar na sala, que na sala, assim, a gente usa muito pra cortar, sei lá, pano, cortar durex, essas coisas. E essa daqui eu comprei pra ficar na cozinha, porque às vezes a gente precisa de abrir uma coisa na cozinha, não ter uma tesoura é chato. E até mesmo pra eu fazer meus churros. Se tá em espreme, eu corto com a tesoura, então eu comprei uma tesoura melhor. Comprei também um cortador de unha desses grandes, eu fiquei chocada que era 4 reais, porque um que eu comprei pequeno, gente, tipo, a metade desse foi 4 reais e ele parece ser bem resistente, então eu comprei esse daqui. Comprei também lixa de pé, foi um preto, porque eu amo cor preta. Aí aqui na frente ela vem assim, parece ser bem boa, bem áspera. Aí aqui atrás tem uma lixa, tá vendo? E parece ser bem resistente. Eu vou testar e depois conto lá pra vocês lá no Instagram, tá? Se você não me segue lá, aproveita pra seguir. Porque lá, gente, nossa, eu sou muito ativa nessa rede, posto muita coisa lá, vocês vão gostar. Continuando, olha isso que eu comprei, minha gente, ó. Pá! Gente, eu comprei esse leque especificamente pra maquiagem também, pra eu poder secar, porque às vezes eu espirro os produtos no rosto, demora secar, não tem nada pra abanar. Então eu comprei esse leque e achei lindo. Tem outras cores lá também, eu peguei esse rosa aqui, foi a cor que eu achei mais bonita. Comprei esse kit de piranhas aqui de cabelo, ó, prendedor de cabelo, como você preferir chamar. Com seis, porque às vezes eu preciso fazer o twist no meu cabelo pra separar, é um pouco difícil que ele é pequeno. Então até pro cabelo do Tayan, quando eu arrumo também, transo, faço twist, é bom ter. E esse kitzinho, gente, com seis piranhas foi R$3,99. Eu amei. Comprei preta, tinha branca transparente também, se eu não me engano. Comprei também essas duas garrafas, gente. Vocês têm noção que essas garrafas foram R$3,99. Comprei uma pro Tayan e uma pra mim. Eu queria essa transparente aqui, mas eu não ia trazer duas iguais, né? Então trouxe essa daqui pro Tayan e trouxe essa rosa pra mim. E ela parece ser bem boa, tá, gente? Assim, as coisas lá não são ruim, não, pra ser baratas, esse lado de R$3,99. Aí ela abre aqui, ó, como é que ela é? Aí as duas têm essa abertura, ó, aqui. E o plástico bom, resistente também. Então eu comprei porque a gente tava precisando. Eu só não sei qual que é esse tamanho aqui, qual é a quantidade, sabe? Porque eu queria garrafa grande. Ah, tá aqui, ó, 650 ml. Acho que essa daqui também é, deixa eu ver. Essa é de 600 e essa é de 650. Pra eu poder beber água, sabe? Pra gente poder beber água, porque às vezes a gente esquece, então é bom ter uma garrafa. Vamos continuar. Gente, olha essa fofura que eu comprei, meu Deus, sem maturidade pra isso. Deixa eu tirar do saco pra vocês verem, né? Comprei, gente, esse porta-chave porque, ô, Tayan, que perde chave nessa casa. E eu achei também muito fofinho. Então eu fui lá e comprei pra gente esse porta-chave. Olha que fofo, gente. Ele é pendurado com um prego, ó, tem um férrimo aqui atrás. E aqui, pra colocar nossas chaves. Eu amei. Achei super, super fofo e comprei pra gente. Comprei também esses prendedores aqui, ó, bico de pato. Gente, vocês têm noção que foram 12 prendedores por R$4,00? R$3,99. E eu amei muito as cores. Tinha outros também, olha. Olha as cores que eu peguei meio perolado, assim. Eu amei essas cores. Achei demais. Comprei também esse alicate de unha, gente. Eu já tinha comprado um alicate lá deles e gostei muito. Só que o meu já tem um ano que eu tinha comprado, né? Então eu comprei outro nessa com rosa. Não queria rosa não, mas era o que tinha. Eu também gosto de rosa, né? Como vocês podem ver, né? Então, assim. Aí eu comprei esse rosa e ele não é ruim. Eu gostei muito da última vez que eu comprei. Então eu comprei de novo. É um alicate pra unha. Comprei também esses duas, né? Gosto de fazer arte na unha, gente. Eu comprei errado. Eu não queria ter comprado isso. Pra que eu ia comprar isso, né? Vocês sabem que eu gosto de esmalte básico. Só que depois que eu vi... Gente, eu tava tão empolgada que foi depois que eu vi que esse negócio é pra fazer aquelas unhas holográficas. Eu vou ver se eu consigo fazer isso em casa, porque se eu conseguir, é óbvio que eu vou usar, porque eu não vou desperdiçar meus R$4,00, né? Aí um é assim, ó, dourado. Mas olha que lindo que ele é. Aí vem com uma esponjinha, que é aquelas que passam na unha, sabe? Eu acho essas unhas bem legais, mas eu não sei se dá pra fazer isso em casa. E comprei também essa daqui, que é a compra mais gostei, que é bem... Tem umas cores parecendo holográficas, olha. É um prato assim e tal. É muito bonito, mas eu não queria que fosse pra unha, não. Comprei algumas lembrancinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei essa, tipo como se fosse uma moeba, mas chama Push Slime. E foi R$4,00 pro meu sobrinho, pro Samuel. Uma lembrancinha. E comprei pra minha sobrinha Giovana também, que é um neném ainda. Olha, gente, esses laços. Achei a coisa mais fofa. Olha essa combinação de cores. Muito legal. Roxo, preto e laranja. Achei o máximo. Ela vai ficar muito fofa. E é aqueles prendedores, ó, que é com uma presilinha aqui atrás e ela já tem bastante cabelo. Então vai ficar super fofo nela e trouxe pra ela esse. Aí também trouxe uma lembrancinha pra minha mãe, que foi essa chuchinha aqui, ó. Aquelas chuchinhas que você faz coque, aí você coloca o cabelo aqui dentro. Aí fica aparecendo esses detalhes, olha, com brilho. E ela é de veludinho. Eu acho que ela vai gostar. Passando pra parte de maquiagem. Comprei, gente, esses dois aqui. Eu comprei dois. Duas esponjas daquelas de queijinho, sabe? Que eu tenho, que eu amo. Comprei porque as minhas estavam podres já. Olha, deixa eu tirar uma aqui pra vocês verem, ó. Ela desfaz. Vamos descolar aqui. Aquelas de queijinho, tá vendo? Que eu amo aplicar corretivo com isso, gente. Eu acho que salva. É muito bom. Então eu comprei dois. Comprei essa daqui branca e comprei essa daqui que é tipo na cor salmão, tá vendo? Comprei dois porque, nossa senhora, eu não quero ter que comprar esse aqui tão cedo e eu uso horrores. Então, assim, pra mim super, super valeu a pena ter comprado. Comprei também, gente, essa esponja. Eu tenho uma esponja de maquiagem, mas tá meio podre já. Ela tá meio velha. Então eu comprei essa e eu fiquei com medo dela não inchar, dela não crescer. Então eu fiz um teste. Eu vou colocar a foto aí pra vocês. Ela ainda não tá totalmente no tamanho normal dela. Ela tá desse tamanho, olha. Mas remolha isso aqui, gente. Fica enorme. Vocês vão ver as fotos aí. Fica enorme e super macia, super macia. Eu ainda não testei passando base, essas coisas. Mas só dela inchar já é um bom sinal, tá? Porque não é aquelas esponjas duras que você não consegue nem passar nada no rosto. Comprei também pra poder testar. Vocês lembram que eu falei que eu quero aprender a colocar cílios? Então, gente, comprei esse cílio aqui. Gente, eu não entendo muito de cílios. Esse daqui, depois que eu vi que fala que ele é 8D, socorro. Mas era o baratinho que tinha lá. Fala que ele é mink, ó. Que eu quero tentar colocar cílios postiços pra dar um tchan na maquiagem. E aí aproveitei e comprei essas duas colinhas aqui. As duas por R$3,99 que é da Miss Friend. E aí vamos ver, né, se a cola é boa, se o cílio funciona. E se der tudo certo, eu vou trazer vídeo de maquiagem aqui com cílios sim, tá bom? E comprei esse batom aqui da Ricoste. Olha, eu não sei se essa cor vai dar muito certo no meu tom, mas comprei pra testar. Essa cor aqui é a Nude Lilac. Então, ó, comprei. Vamos ver se vai dar certo. E comprei esse batom, gente. Ai, meu Deus. Ele é até da Bela Fêmea, eu não sabia. É aqueles batom da vovó. Vocês lembram que eu tinha então? Mas o meu já acabou há muito tempo, de tanto que eu usava. Esse laranja que deixa a boca rosadinha. Tem outras cores, mas como eu gostei desse laranja da última vez, trouxe ele. Gente, tava me esquecendo. Comprei também. Vou colocar a foto aí pra vocês. Um brinquedo pros cachorros. Na verdade, eu tinha comprado só pra Safira, gente. Mas, assim, eles já destruíram o brinquedo. Se eu não tivesse tirado foto, nem ia ter pra contar a história. Vamos lá, então, pra parte de R$9,99. Não comprei muita coisa, né, gente? R$9,99. Mas comprei umas coisas que eu amei. Vamos começar por essas esponjas, que são esponjas 3D. E aqui fala que ela fica grande com água. Ó, aqui, ó. Water Big, tá vendo? E, gente, eu fiquei chocada. Gente, elas realmente incham. Eu tinha comprado aquela lá de R$3,99, só que eu fiquei com medo dela não inchar. E aí, eu comprei essas aqui, que foi R$10 também, as três. Olha o tamanho disso, gente. Vou colocar a foto também. Elas ainda estão úmidas. É, de quando eu molhei, o tamanho que ela ficou. Mas elas são realmente 3D. Eu fiquei chocada com o tamanho. Imagina isso aqui pra aplicar um corretivo, uma base. Gente, eu tenho uma dessa, que eu comprei em alguma loja do Xing Ling, que é dura, que eu não consigo fazer nada com ela. Então, eu comprei essa outra aqui, que é tipo de gota, né? Essa daqui, olha, que tem esse formato bem legal pra base, corretivo. E essa daqui que todo mundo conhece, né? Que é como se fosse uma gotinha. E assim, já amei de cara. Continuando nessa parte aí de R$10,00, comprei essa escovinha, que eu sempre vejo eles postando lá no Instagram deles. Eu fiquei curiosa pra testar. Gente, que escova macia é essa? E vem com essa parte aqui, ó, como se fosse pra esfoliar, sabe? Dá pra usar dos dois lados. Eu já tô louca pra testar também. Comprei, gente, essa paleta de sombra da SP Colors. Eu ouço falar muito dessa marca, então resolvi comprar pra testar. Como vocês podem, já meti o dedo aqui, né? Pra ver a pigmentação dela. Essas são as cores. Quero trazer vídeo de maquiagem, então comprei uma paletinha com umas cores bem bonitas e neutras. Mas, pra contrastar, também comprei essa daqui com essas cores. Gente, isso aqui é minha cara, fala sério. Mas minha cara, impossível. Olha esses brilhos. Olha por dentro. Gente, olha a pigmentação. Fazer umas maquiagens pra festa, uns challenge bem chamativos. Gente, vai ficar muito legal. Fiquei muito feliz com essas duas paletas. E pra finalizar, comprei esses dois batons. Comprei esse daqui da Belle En. Eu já tinha um batom dessa cor, gente, só que acabou. Aí eu comprei esse, ó, que é uma cor bem parecida com a que eu tinha. Olha a embalagem, que linda. Meu Deus, essa marca é boa. E pra finalizar, esse batom da Max Love, na verdade, não é um batom, gente. É um gloss. E eu não sou muito fã de gloss, mas depois que eu fui ver que era um gloss, eu prefiro batom mate. Mas aí eu vou usar. É um nude bem bonito da Max Love. Daquelas marcas de batom que eu tenho, que eu amo. Aquela 222 que vocês são apaixonadas. Essa daqui é a cor número 8, um gloss. Mas eu achei ele também bem bonito. Então, assim, essas aqui foram minhas comprinhas de 10 reais. E as de 3,99 eu mostrei pra vocês. Tem muita coisa lá. Vou deixar o Instagram deles pra vocês. E eles também estão entregando, tá bom? Então, ó, acessa aqui o link no box de informação, tá? Pra vocês ficarem por dentro de tudo que a lojinha tem. E aqui no centro de BH. Então, assim, acho que é fácil pra muita gente ir lá. Então é isso, gente. O vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer. Amo gravar esses vídeos de compra. Eu gosto de mostrar tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? A maioria do que eu for testar, vocês vão ver lá no Instagram. Eu quero gravar tutoriais também pra aqui. Então, assim, fiquem de olho que vocês vão ver muitos desses produtos aqui, tá? E é isso, gente. Então, fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.